Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, vou explicar qual que é o efeito da tabela virtual se você quiser aplicar ele sobre um campo já listado para que o dado ele percorra várias vezes ele mesmo se você precisar fazer algum cálculo eventual, tá bom? Bom, a gente tem aqui o agrupamento e o parcelamento. Em vez da soma de valor aqui, eu vou estar colocando uma contagem sobre ele mesmo, tá bom? Então, vou colocar aqui uma contagem sobre o parcelamento. Caut parcelamento. Ok, vou aplicar. Aqui a gente tem o número de vezes que o parcelamento se repete aqui em diamante, tá? Em diamante e assim por diante. Ouro, platina. Esse aqui é o número de vezes que ele se repete. Se a gente for fazer uma tabela virtual, por exemplo, com o campo parcelamento para ser listado aqui, esse aqui é o número de vezes por linha que ele vai se repetir na tabela virtual para você poder fazer o número do seu cálculo, tá? Esse é o efeito que acontece. Então, vou exemplificar aqui com o cálculo na prática. Bom, vamos estar colocando aqui. Vai ser fácil. Soma. Soma de 1. Opa! Do agrupamento, né? Da tabela virtual. A tabela virtual. Eu vou estar colocando o parcelamento com a minha dimensão de tabela virtual. Vou estar colocando o 1 aqui para ele me trazer somente o 1 mesmo. E a soma no final. Vou dar o OK. Olha o que acontece. No caso aqui, eu não botei para o agrupamento se repetir. Então, o que ele faz? Ele dá o agregue do parcelamento, né? Que é... Só tem 4 resultados possíveis. Então, para 1x, 2x, 3x e 4x, ele faz o agregue uma vez. Ele soma esse valor e joga apenas em um campo, que é o primeiro que ele achar aqui, que ele vai trazer o resultado. Ele trouxe aqui no 3x, aqui embaixo ele trouxe no 4, aqui ele trouxe no 2 e aqui ele trouxe no 1x, tá vendo? Ele encaixou apenas um resultado em cada um. Porque o agregue só traz 4 distintos, né? Para que não haja repetição. Nesse caso aqui, como eu estou usando uma tabela virtual em cima de um campo já listado, então eu preciso que ele traga mesmo repetindo. Só que esse campo se repete várias vezes. Se a gente colocar o não distinct aqui, para ele se repetir conforme ele acha resultado do campo, o não distinct no agregue, no ag, né? Vou dar um aplicar aqui. Vou trazer em resultado numérico. Observe que ele dá o mesmo resultado, tá vendo? Ele passa pelo número 1 várias vezes, várias vezes, 1.286 vezes. Ele vai trazendo aqui vários resultados número 1, 1.283 vezes, que é do 1x, e depois joga na função soma, tá? Então, é isso que a função faz quando você usa em um campo já listado. Ela vai repetir a quantidade de vezes que esse campo aparecer, para você poder fazer outro tipo de cálculo. Por exemplo, aqui eu vou trazer uma soma simples de valor. Vou trazer aqui numa... É, eu vou trazer aqui mesmo. Dimensão, valor. Legal. A gente tem esse valor aqui, numérico. 641.000. Se a gente jogar essa soma aqui, ele vai dar esse valor 641.286 vezes. E depois vai jogar para a função soma. Só colocar aqui um exemplo. No lugar do número 1, eu quero que ele resolva a função soma, depois joga na agregação e depois joga na soma novamente. Então, aplicar. Ele jogou aquelas 1.286 vezes o valor de 1x diamante. Em cada um dos resultados, ele meio que entrou nesse laço aqui. E depois foi cuspindo cada um desses valores nessa função soma. Depois a função soma juntou tudo e jogou como resultado, tá vendo? Deu 3.255.000.000. Bom, o vídeo de hoje é isso. Foi para explicar o que acontece quando joga a tabela virtual sobre um campo já listado. Isso ajuda em casos que você precisa fazer um looping de vezes ou alguma análise específica todas as vezes que um campo X aparece em um determinado campo. sei lá, de repente você precisa verificar se esses dois campos juntos dentro desse 1.286 registros teve alguma linha que resultou em um negativo que não poderia ser contado, que deve ser subtraído ou tem um critério diferente, tá bom? Aqui é só para mostrar que a tabela virtual é criada e é jogada várias vezes no campo se você precisar fazer esse tipo de análise de registro, tá? É bem simples assim, é bem flexível você fazer sei lá, uma infinidade de cálculos uma infinidade de possibilidades dentro de um gráfico, tá bom? Ou de uma tabela. É isso, espero que tenha ajudado vocês desejo a todos muito sucesso e até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo eu agradeço aí a todos que me acompanham no canal precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida deixe um comentário aí nos vídeos, tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima!